Itamar Martins Pereira, tio Ita, como era carinhosamente chamado por familiares e amigos, foi internado em Francisco Beltrão durante o final de semana, com sintomas de pneumonia. Ainda durante o final de semana, foi transferido para Pato Branco, onde faleceu na manhã desta terça. O jornalista natural de Anitta Garibaldi tinha 68 anos e a maior parte de sua carreira foi dedicada aqui no Sudoeste. Ele trabalhou na TV Sudoeste como repórter nas décadas de 80 e 90. Em muitas reportagens, realizava cobertura sozinho, o que era um trabalho árduo para as condições da época. Em Francisco Beltrão, foi um dos fundadores do Jornal de Beltrão e era membro da Associação Beltronense de Imprensa. Itamar Pereira também sempre foi muito atuante na Igreja Católica aqui da região. É que após participar de um retiro em Laje, Santa Catarina, ele foi um dos fundadores da Jornada Jovem aqui no Sudoeste, quando trouxe o movimento lá de Santa Catarina para cá. A partir daí, ele sempre acompanhou os jovens na Jornada Jovem, movimento responsável por aproximar jovens da Igreja Católica e também proporcionar experiências com Deus. O fundador participava em todas as comemorações anuais do movimento e falava orgulhoso do trabalho com os jovens. Encontramos uma juventude maravilhosa e percebemos que aqui a jornada cairia muito bem. Ou seja, o dia que fez um ano que nós morávamos em Beltrão, saiu a primeira jornada aqui de Beltrão com sucesso estrondoso e não parou mais. Itamar Pereira era viúvo e deixa dois filhos. Há também jornalista Ligia Tesser e o músico Marco Antônio Tesser Pereira. Na internet, amigos, entidades, Jornal de Beltrão e Associação Beltronense de Imprensa lamentaram a morte do jornalista. O velório será no crematório Jardim das Oliveiras na tarde desta terça. Às 18 horas haverá missa. Depois, o corpo será levado para sepultamento em Anitta Garibaldi, sua terra natal em Santa Catarina. A todos fica a lembrança do comunicador, amigo e sempre sorridente tio Ita.